Nesse final de semana nós também teremos MotoGP Evering Guimarães, um GP da Cataluña, de uma categoria que sofreu críticas ao longo da semana por ter realizado corrida diante da morte de Gerson do Pasquier da Moto3. Muitos pilotos se perguntando, se fosse, por exemplo, um da MotoGP, teria corrida? A morte de um piloto da Moto3 vale menos que um piloto da Moto2? A MotoGP achou que fosse uma categoria segura depois de 5 anos não ter mortes? Pois é, é uma questão que ficou muito, se tornou muito pesada no domingo passado lá em Mugelo, depois da morte do menino francês lá na Moto3, e muitos pilotos, e aí puxados pelo Quartararo, que venceu a prova lá, mostrando, deixando muito claro o desconforto em correr, em ir para a pista, depois do que aconteceu, muitos pilotos falando sobre a televisão mostrando o resgate do menino, então assim, a MotoGP está numa discussão grande aí entre seus pilotos, e ela costuma ouvir os pilotos, viu? Não é como outras categorias, mas assim, tem existido realmente uma frente entre os pilotos para tentar humanizar um pouco mais quem dirige também o mundial nesse caso, então muita gente se queixando dessa, e questionando realmente, e aí eu lembro do Danilo Petrucci, que foi quem levantou primeiro essa questão sobre, será que, por que que alguém, por que que há essa divisão, né, existe a divisão de classe, por conta técnica aí, os meninos vão subindo, mas parece que essa divisão de classe se estende para outras, para outras questões, né, então assim, ele foi o primeiro a levantar essa, 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 essa pergunta, e faz cinco anos também, né, ontem, na verdade, fez cinco anos da morte do Luiz Salom lá na Cataluña, onde eles estão correndo hoje também, né, então assim, a MotoGP vem, ontem até a gente estava discutindo sobre isso no WGP, que assim, ela vem com mortes muito recentes, né, ela teve um hiato depois da morte do Danilo Cato, e aí ela começa, né, nesses anos, nesses últimos, nessas últimas temporadas, a ter muitos acidentes fatais, né, então assim, começa-se a pensar também mais em segurança das motos, dos circuitos, e também na reação de quem dirige diante dessas mortes, né, é uma, é uma, é uma, tá uma etapa bastante, também, envolta nessa comoção, e pensando no lado humano mesmo, né, da, da, né, são, são, são pessoas ali em cima, né, e da força que esses pilotos estão tirando, de realmente subir na moto e, e fazer o seu trabalho. Ô, Fernando Silva, o show tem que continuar, mas às vezes o show precisa dar uma parada, para repensar os seus conceitos. É, tem hora que não tem como ter show, né, tem hora que não tem, que a pessoa, os artistas ali do espetáculo, eles não têm cabeça, não têm condições, é, mentais, de, saudáveis, né, de proporcionar um espetáculo, quando você vê um colega seu de trabalho, com a vida se perdendo aos 19 anos, né, então, é algo que, que transcende a, a, a questão esportiva, e a questão até trabalhista, porque a gente sempre lembra que eles estão lá a trabalho, mas também, tudo isso envolve também o, o mental, o psicológico, né, como que a pessoa vai lidar com isso, depois que você vê um companheiro seu ali se perder, e passar por aquela curva ali, tantas vezes ao longo da corrida, sabendo que um colega seu se foi, então, é, é muito forte, né, muito, é muito, é muito difícil. Eu vi as manifestações dos pilotos da, da MotoGP, né, Petruti, que falou que ele se sentiu sujo em correr naquele momento, por, por ser uma situação completamente difícil, né, é, não, não tem a, não tem a mesma, claro, não é a mesma situação, mas a gente coloca em várias, de várias formas, de vários contextos, que os atletas, quando eles percebem a sua força, eles podem fazer muito mais, né, então, eu não sei se, eu não sei se caberia não ter corrida, o bom senso diz que sim, eu não sei o que que, o que que move tudo aquilo, mas, eu, sinceramente, eu não teria cabeça pra correr, não, Vitor, não teria cabeça pra, pra correr, diante de uma situação daquela, sabe, é, o anúncio aconteceu, tipo, poucos, poucos minutos antes da corrida, sabe, então, não, não haveria, pra mim, não haveria condição, né, mas, pelo que eu vi, a maioria correu e tudo, todo mundo correu, na verdade, e o espetáculo foi, mas, na verdade, foi um espetáculo meio, bem triste, né, não foi da forma como a gente gostaria que fosse, nunca é quando existia esse tipo de situação. E é uma coisa que também tá, remete, né, a uma discussão que tá, que tá tomando conta do noticiário também, não é, não é exatamente isso, mas, é, ele trabalha, é uma discussão sobre a saúde mental dos atletas, né, que é o que tá acontecendo com a Naomi Osaka, tenista, né, que ela, é, se recusa, né, se recusou a dar entrevistas e tudo mais, por conta de não se sentir bem, e, 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 não estar bem com a saúde mental dela, é, e aí acabou abandonando também o, também, lá em Rolanda Rô, e isso tá, tá crescendo, né, muitos atletas, inclusive o Lewis Hamilton, inclusive o Daniel Ricardo, deram muitas, muitas declarações sobre isso, né, sobre esse cuidado com a saúde mental do atleta que, muitas vezes, não se tem, né, não se tem respeito por isso, não se tem, não se dá atenção a isso, né, e é uma coisa que, que é muito importante, né, em esportes de alto nível, é, porque você, eles estão muito sujeitos a todo tipo de situação e não estão preparados pra isso, e, mais ou menos, é o que aconteceu aí, né, então, assim, os meninos, por exemplo, da Moto 3, é, que são muito jovens, eles ainda não estão preparados pra isso, existe a consciência do risco, todo mundo sabe que, né, o esporte é motor, no nosso caso, que é muito particular, ele tá, o cara sobe em cima de uma moto, entra dentro do carro, ele sabe que há um risco de, de morte, né, mas eles não estão necessariamente preparados pra isso, né, então se estende também dentro dessa discussão que hoje toma conta do esporte com relação à saúde mental dos atletas. É um assunto muito importante pra ser tratado, eu até gostaria de fazer um programa, não sei se um GPS 10, ou até um padrocast, pra gente trazer um psicólogo, um terapeuta que cuida da área esportiva e que possa também nos dar respaldo a tudo isso, porque, obviamente, não é só no esporte, né, claro, quando o público acompanha o esporte em si e começa a ver aqueles ídolos de qualquer uma das modalidades, seja do tênis, do futebol, do automobilismo, a gente sempre acha que quando um atleta é muito bem sucedido, tudo na vida dele é uma maravilha, né, o Hamilton mesmo já falou questões de pele à parte, ele mesmo já falou sobre o quanto ele teve de lidar com as questões mentais desde o começo da carreira, agora a Naomi Osaka e tantas outras figuras importantes do esporte que demonstram a fragilidade e o quanto eles têm de fazer um trabalho porque a pressão é muita, você imagina que um atleta de alto rendimento tem de cumprir exigências muito grandes pelos contratos milionários também que acaba assinando, imagina como hoje a Naomi Osaka, que é a esportista que mais ganha dinheiro no mundo, tem de ver a público falar que ela não quer dar entrevista porque ela tem uma depressão desde 2018, né, Daniel Ricciardo, que é um cara que a gente vê o tempo inteiro sorrindo e a gente pega com atores, Robin Williams, que se matou, um cara que trabalhava com comédia, que teoricamente a gente olha e fala assim, não, é um cara que faz rir, mas as pessoas que olham e falam assim, um cara que faz rir, necessariamente rir? Sabe rir, né? Então, é muito interessante a gente abordar esse tema porque talvez os atletas, de forma geral, evitem dizer os problemas pelos quais eles passam justamente pela pressão, pelos contratos que tem, se falar alguma coisa, se manifestarem, eles temem perder dinheiro. Mesmo a Serena Williams dando o seu manifesto em favor da Naomi, falou dela, das questões que ela passa. Serena Williams, maior atleta do tênis da história do mundo, entendeu? Hoje, mãe, abarriu a mão, né? As pressões todas que as pessoas passam. Porque o que o Ricardo e o... Eu não sei se todos acompanharam, mas assim, durante as entrevistas ontem, eles foram perguntados sobre isso, né? O Ricardo, o Gasly, o Hamilton. Acaba que esse tipo de pergunta sempre acaba se voltando para o Hamilton, né? Porque é alguém que meio que toma frente nesses casos. Foi o primeiro piloto a manifestar apoio ao Naomi Osaka e tudo mais. Mas o Ricardo, o Gasly, eles falaram muito sobre isso, né? Dizendo que, muitas vezes, o cara está no topo, está vencendo, está... Mas ninguém tem a menor ideia do que ele está passando por trás disso, né? Porque, muitas vezes, acaba sendo uma válvula de escape e você não tem a menor ideia do que está acontecendo por trás, como aconteceu com a Naomi, né? Falando sobre a depressão, sobre todas as cobranças, né? E um resultado ruim. E, na verdade, toda a psicologia do esporte, é por isso que o Hamilton até falou que não acredita nisso, ela é só voltada para o rendimento, né? Ela é só voltada para o rendimento. E não para aquilo que a pessoa passa fora das quadras, fora das pistas, fora do gramado, né? Então, assim... E talvez essa seja a grande questão envolvendo a Naomi agora, que ela está chamando atenção para isso, né? E, de repente, ela não quis dar a entrevista. E é claro que a gente tem uma questão sobre isso, porque a mídia, ela faz muito parte do que é o esporte, né? Em termos de visibilidade, de patrocínios, de transformar o esporte numa coisa maior. Mas, ao mesmo tempo, a reação do torneio, por exemplo, lutando, é um pouco exagerada, né? Ela é um pouco descabida no momento em que ela deveria ver o outro lado. Ver por que está acontecendo isso. Por que ela realmente não quer mais dar a entrevista? Porque não é uma coisa tão simples assim, né? E não se faz. E é mais ou menos também o que acontece dentro da Fórmula 1, com as pressões, com as cobranças, com o que se fala dos pilotos, da maneira como se fala. E aí você tem essa questão da morte que é ainda mais delicada, né? E ninguém pergunta, você quer realmente correr? Você acha que é importante? Você tem condição mental para isso? Então, assim, é uma discussão muito ampla, que realmente vale outros vídeos, podcasts e tudo mais, mas, assim, é uma questão que leva você a pensar no lado humano que é esquecido, é completamente esquecido, né? É como se eles fossem máquinas, assim. A gente, às vezes, brinca, né, Fernando Silva? Falamos do Nikita Mazepin. Eu gostaria de saber como funciona a cabeça desse rapaz. se é uma coisa meio porra louca, do tipo, dane-se, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. E como ele trabalha isso internamente, né? Porque funcionam de duas formas. Esse cara, mal ou mal, recebeu uma pressão muito grande depois do que aconteceu no final do ano passado com a exposição dos vídeos da pessoa que ele é. Assim, ele tem um caráter e uma personalidade que são absolutamente contestáveis. Agora, como ele absorveu isso ao longo desse tempo todo, e o quanto ele quer eventualmente mudar, a gente não sabe porque a gente tem a mesma impressão pelos rádios nas corridas e nos treinos, pelo comportamento dele, que parece ser acima de tudo e todos, como se o dinheiro fosse realmente, de fato, a mola propulsora da vida dele. Ele não está nem aí. E, por outro lado, outras pessoas que a gente, às vezes, não presta muita atenção. Mas o que foi o Pierre Gasly, por exemplo, sofrendo o que ele sofreu na Red Bull? E o tanto que ele sofre, por exemplo, com o Real Motomar? Como fica a cabeça de uma pessoa como essa? Achei muito interessante a gente notar esses pontos. Ah, esse tema é incrível. Esse tema é muito importante. É muito importante porque... É isso para todos nós, né? Em várias áreas do setor profissional, áreas da vida, né? A gente aqui no jornalismo, o pessoal acelerando, quem está nos assistindo. Cada um de nós tem as suas lutas, cada um de nós tem os seus dramas também para lidar. Você falou do Gasly. Eu lembro de uma carta que ele escreveu, o Players Tribune. Não faz muito tempo. A carta é linda. Está no Grande Prêmio também. Quem estiver assistindo, quiser ler, leia lá também. Tem tudo lá traduzido. E ele fala justamente de como foi para lidar com essa pressão em cima do Real Multimarco. Desde o começo, lá atrás, desde a pré-temporada, quando ele cometeu um erro, tudo. E como o mundo acabou desabando em cima dele, passo a passo, o tempo todo. E não houve... Não houve... Tem um nome específico, mas não estou lembrando agora. Mas não houve essa compreensão por parte do Real Multimarco de saber lidar com essa situação. Então foi pressão o tempo todo. E é claro que nem todo mundo consegue lidar com essa pressão. Cada um lida com isso de uma forma diferente. E ele não conseguiu lidar a ponto de que ficou insustentável para ele permanecer. E ele acabou sendo saído. E ele disse... Um dos trechos mais importantes dessa carta foi que o cara que deu apoio para ele dar a volta por cima foi o Antônio Hubert. Que ele perdeu pouco tempo depois. Justamente naquele momento em que ele estava saindo da Red Bull e voltando para Toro Rosso, Rogel Fatauri. Então, assim... É muito difícil lidar com esse tipo de situação. A pessoa precisa ter um apoio muito grande para seguir em frente. Porque é uma pressão o tempo todo. Sobretudo nos esportes de alto nível, como é a Fórmula 1. O caso do Maziepim é difícil dizer. Porque, como você falou, acho que esse comportamento dele já é parte... Parece fazer parte da personalidade. Essa arrogância. Essa impressão de que ele está sempre acima do bem e do mal. A gente lembra a forma como ele tratou a Mariana Becker em entrevista lá na Fórmula 1. A forma como ele trata os pilotos. Isso antes até da Fórmula 1. Agora, que isso se tornou muito mais visível por ele estar numa vitrine, que é a Fórmula 1. Então, eu não sei até que ponto se existiu ou se existe esse tipo de preparo para ele em termos psicológicos. Mas eu imagino que também esse fato de ele errar também quase a cada todo fim de semana de corrida eu acredito que seja um reflexo disso. Um reflexo também até das críticas que ele sofre. Justas, inclusive. Mas é uma forma também que... Meu, ninguém consegue se sentir no topo o tempo todo. Uma hora a pessoa vai sentir alguma coisa. Uma hora a pessoa vai entender que ela não é o rei do mundo. Como eu imagino que ele se sinta. Então, todo mundo tem as suas fraquezas. E talvez a forma que ele acaba mostrando, de certa forma, esse tipo de fraqueza dele. Não sei. É um enigma. Mas é fundamental, né? É fundamental a gente falar disso. A gente entender que o negócio é complicado para a gente, para quem está lá na frente também. Então, até quando a gente fala, a gente, de repente, invasa alguma crítica a tudo, a gente tem que pensar, né? Como é que a pessoa está se sentindo no aspecto mental? O que está se passando na cabeça da pessoa para isso acontecer ou não? Então, é algo bastante complexo mesmo e vale um longo debate, porque o tema é muito bom. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E acontece com todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Jornalistas, a pressão que todo mundo acaba sofrendo. Não é muito fácil. A vida de hoje nos traz isso. E não é à toa que nós... Eu digo mais eu, Vítor, e talvez a Evelyn, que somos de cidades grandes, né? O Fernandão mora em Sumaré. Mas talvez sintam uma pressão. Pessoas que são de São Paulo não aguentam mais São Paulo. Não aguentam mais São Paulo. A dificuldade que é você viver numa cidade grande, que você perde tempo com trânsito, com as pessoas em si, a forma com que você lida também com as pessoas, que às vezes não dão nenhum bom dia quando você entra num elevador. São Paulo é uma cidade que dá a você completamente tudo o que você precisa em qualquer horário do dia. Mas, assim, é difícil você lidar com as pessoas. O tempo inteiro você acha que está sendo observado, ladrões. É muita pressão que a gente acaba quase não desfrutando da vida. E isso acaba, obviamente, afetando a sua vida pessoal e profissional e tudo mais. Então, é normal a gente ver pessoas que largam tudo aqui em São Paulo para ir morar no Nordeste, no interior. Assim, coisas absurdas que só a cabeça consegue compreender tudo isso e não, eventualmente, externar para pessoas próximas o que está se passando. Então, se acontece com a gente que não ganhamos rios de dinheiro ainda, afinal, o grande prêmio está falindo. Mas os pilotos e os atletas em si, na verdade, sofrem bastante com isso. E a gente acha que ganhar dinheiro é uma coisa que vai sustentar a farra e a felicidade de todo mundo. Mas, enfim, são assuntos que nós vamos ter que tratar para muito com especialistas e a gente entender como hoje esse mundo louco de redes sociais e antissociais também acaba afetando demais a nossa vida. Não querendo entrar na questão política, independente de você gostar ou não, é só vocês verem, por exemplo, o depoimento que a Manuela Dávila lá no Rio Grande do Sul falou a respeito de sua filha e das ameaças que ela acaba sofrendo. Então, a gente percebe como a humanidade está perdida, mas, no final das contas, é com isso que nós temos de lidar. Enfim.